Fala pessoal, tudo bem com vocês? É, estamos aqui na quarta temporada do Casal Furacão A gente tá aqui, o Thiago tá carregando as coisas, ó E o Henrique saiu no telefone, falou que ia tentar ligar pro cara do barco Que não tava pegando torre, ele ia procurar torre e nós tá aqui Já tem uns 15 minutos que nós tá aqui esperando ele E ele falou que era um barco pequeno, então nós tá carregando algumas coisas E depois vai voltar pra buscar outras coisas, né Thiago? Foi lá, ele falou que precisava de fogo, tinha esquecido E como que vai ser? Tem que voltar depois buscar mais coisas? Ah, depois vai precisar buscar as coisas, né? Ah, mas eu não sei, ele mandou o carro, você viu que safado? Ele pegou, foi no telefone e deixou eu carregar tudo Ele falou, pega aquilo e isso, isso, isso Aqui ó, trouxe tudo e você também, só de boa sentadinha Ah, só de boa Aqui tem a carne, ali tem o carvão, lá eu não sei o que que tem E depois ele vai vir buscar nossas bolsas Vai vir buscar as bolsas De roupa, porque a gente não sabe se cabe, né? É Cara, e o problema é que o carro tá longe Fazendo essas caminhadas, nós já tá morrendo Tá morrendo E daí vai ficar, acho que 4 mochilas de roupa, né? Depois a gente volta a pegar Ó, eu espero que o Henrique nos surpreenda Nessa quarta devorada Ah, fala pra você, eu já tô meio desanimada, cara Ó o perrengue que já tá sendo Vamos esperar o bendito aqui chegar É, vamos esperar o bendito chegar Eu tô com fome, filho Eu também Tô com fome Tô com fome Ó, galera, já vai descendo o dedo no like E se inscreve no canal, hein? Isso aí Apareceu com isso aí? Ah, eu não falei pra você? Ah, onde você foi buscar isso aí? Ah, fui buscar ali, rapaz Você tá tramando algo, Henrique? Ah, mas eu vou ter que, eu não vou ter que remarcer aí não Oxe, vai ver o quê? Eu liguei pro cara, o cara disse Ah, eu tava ocupado Mas eu já ia levar Onde eu ia levar, então deixa que eu levo Onde você arrumou esse barco, filho? Ah, lá? Ah, tem um monte de casa lá, ó Você foi na casa do cara pegar? Foi Ah, mas eu tava demorando, né? Se não, nós ia aqui ficar esperando nós ninguém Ah, dá pra levar as outras malas mesmo, ó Dá pra levar Ah, mas vamos lá conhecer Depois eu vejo o carro Depois tem que trancar o carro Colocar ele certinho ali E guardar Vê onde que vai guardar Deixou ele mocado ali no meio do mato Ah, mas ele falou que aqui não tem perigo não Pode deixar que ninguém mexa não Então, vai lá, amor Sobe lá Rapaz, velho Tem colete, Henrique? Tem uns aqui, mas Mas fimenta aí, não vai virar não Só confia em mim, ó Tem uns Tem por esses colete aí? Caraca Henrique, então é assim que a gente vai lá pra quarta temporada? Ah, não tem outro jeito pra ir não Meio de transporte não, Thiago Não tem ponto Quando fizer uma ponta ainda vem de novo Rapaz, céu, Thaís Empurra aí pra fora o barco aí, velho Segura aí, Thaís Peraí, deixa eu só dar uma arrumada no meu colete aqui, filho Se eu cair nesse rio aqui Ah, não vai acontecer isso não, Thaís Meu Deus, eu tenho medo, hein Ixi, pelo jeito o barqueiro gostava de tomar uma cachaça, viu? Aí não vai acontecer Empurra o barco pra cá Cuidado, hein, cara Tá ventando, velho Vou botar um pouquinho de força, hein, pra quegar lá E aí? Vou arremar um pouco Um pouco de força aí Ai, pode cair Cuidado Passa o reino pra ele aí Passa o reino pra ele aí Olha o reino aí Isso Ai, Henrique do céu Ah, é rapidinho o negócio das minhas Rapidinho? Ai, cuidado, Thiago Sempre com medo, Thiago Sempre com medo Eu não subi com isso aqui Vai, Thiago Calma, eu confio Não, pode confiar aqui Aqui é piloto, rapaz Ai, meu Deus do céu Bora É isso Eu acho que o Henrique Tá com o canão não é rascada, viu? Do nada o cara some e me traz e aparece com o barco Sei não O rapaz falou assim É, olha, a semana passada Ele tava com o motor Mas o motor deu problema Mas teve que tirar Então O motor é o remo e o braço Thiago Será que ele já não conhece esse lugar, não, cara? Ele tá enfiando nós em rascada Não, não conheço não Como você arrumou esse local? Na internet Na internet Que sol, véi Deixa ele remar um pouco, tô cansado E aqui é fundo, né, amor? É fundo Meu Deus do céu É assim que nós vamos pra lenda Pra Pra Quarta temporada Véi, espero que tenha piscina Uma cama bem gostosa Ar-condicionado Esse barco aqui é nosso? Pra temporada? Dá pra ficar o tempo com nós Dá o tempo todinho aí Pra nós ficar aqui Um mês, dois meses, um ano É nosso aí, mano Sério? É Faz parte da casa, então Faz parte da casa, então Nossa, deve ser uma mansão, hein? Ai, véi, vamos logo Tô com fome Acelera aí Ah, mas eu cansei, né, o Henrique Fez eu carregar um monte de coisa Ah, véi, isso aqui tá pesado, cara Esse cara, véi Fica reclamando O que você trouxe aqui? Ah, fi, tem Ele mandou pegar facas As coisas que ele já disse Que vai fazer um negócio pra comer Olha, gente Olha que bonito aqui, véi Olha que lugar É lindo aqui É muito bonito aqui mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, tá ventando demais Mas o barco não sai do lugar Eu já tô cansado, hein, piado Mas tá chegando, ó Falta pouco, vamos, gente Rapaz Tô, tava calminho Não dá pra você ter arrumado um barco com um motor, né? Esse dia, né, véi Mas eu deixei Cara Ah, mas não chega já, vambora Ai, ai, ai Vamos, 10 minutos Não andamos, hein Acelera Quase perdi o drone Tô chegando na ilha Rapaz, não, porque tem que cair dentro d'água Mas eu tô remando sozinho, hein É, remando sozinho o que, rapaz? Vai, Henrique, vamos, véi Tá chegando, tá chegando Bora, bora Força, Thiagão Vamos, vai Força, Henrique Aí tá certo Oi, Henrique, você também é foda, hein? Por quê? Mas esse cara reclama Depois ele diz que é eu Reclama que nem o avô dele Parece meu voo, Henrique Parece meu voo É aqui? Vai, vai, vai Vai, vai, Henrique Vai, tá virando, ó Tá virando, Henrique Vai, Henrique Não reme, não Não reme mais, não, vá E agora? É eu parar de remar O barco vai que bora Ó, vai ter entrada ali, ó Vai ter entrada ali, ó Vai ter caralho ali, pelo jeito Então, bora, Henrique Vai, vai, vai Vai, vai Você sentado mesmo Vai Vai, gente Nossa senhora 40 minutos, velho Pra chegar aqui Deixa eu bater nas pedras mesmo Aí escora o remo Meu Deus do céu Misericórdia, senhor Ai, ai, ai Tá gelada Nossa, tá gelada Tá gelada? Tá Espero que a piscina Seja água quente, velho Ah é, pô, é aquela que dá pra passar o frio Segura aí, você vai cair Você tem que amarrar ele Ah, é aqui a trilha? Ah, é aqui a trilha? Ah, é aqui a trilha, foi aí? Ah, é aqui Não, deve ser um condomínio, um caso de luxo É porque tá aqui cheio de condomínio aqui em volta? É, eu vi umas lanchas ali Pegar as coisas do barco aqui primeiro Ah, é aqui a trilha, velho Que isso, Henrique, colchão, velho? É, colchão Oxe, não tem colchão aí não? Tem, rapaz, tem cama, tem tudo aí Colchão Colchão é o dredom, acho que é o dredom O que que é isso que você trouxe? Ah, um fofão aí, um negócio aí Eu fiz uma nozeira ali que eu não sei não Oxe, ele deu um nó ali pra puxar o prato, velho Eu quero ver como que ele vai tirar depois Pode tirar o bolete agora? Salva Ah, não entendi, só fez nós parar aqui, parou de ventar, você tá vendo? Vai dar uma remada o barco Esse é meu braço, eu ajudei a remar Ixi, tá igual, eu tenho remotoado, deu bem remadinha, velho Bem remadinha O que achando? Cadê a casa, hein? Não sei, vai ter que caminhar, hein? Vai lá, velho, nós temos que seguir a trilha aí, a gente vai ganhar lá na casa Quer me dar o carvão? Vamos tirar as coisas e põe aqui, ó Porque vai que o barco morre Deixa eu tirar porque o Tiago disse que trouxe de lado o carro e tem aqui o barco, tá morrendo Cansado, hein? E você? Quer que eu filme você ajuda, Henrique? Não, pode ajudar Nossa, depois tem que fazer toda essa caminhada de novo pra nós buscar as bolsas de roupa? É, ué Ah, não Ah, não Pelo amor de Deus Será que não tem como pagar pro barqueiro trazer pra nós, não? Parecia perto, Tiago, mas olha lá, ó, parecia perto Parecia perto, olha lá, longe pra caramba Quarenta minutos pra atravessar Ah, mas também, nossa, ir pra lá, ela deve ser, parece um oceano Mas atrapalhou mais, ó, o vento, velho, o vento tá deixando o barco pra um lado pro outro Olha lá, bolsa, ó Ó, cadê? Ah, pega o drone, pega o fogo ali Também Ah, tô fome? Tô 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 E agora a gente vai fazer um vídeo específico com o Henrique apresentando a nossa casa nova. Cara, pelas lanchas que eu vi passando ali, eu acho que deve ser uma mansão, hein Thaís? Olha o passarinho pequenininho, que lindo! Você acha que deve ser uma mansão? Rapaz do céu! Então vamos lá Henrique! Aqui é uma área privativa, a ilha privativa. É isso aí galera, vou encerrar por aqui no vídeo de amanhã. Agora a gente vamos ver a nossa casa nova.